Xangô Céu de estrela sem destino Da beleza sem razão Toma conta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva São João Viva o milho verde Viva São João Viva o milho verde Viva São João Viva o milho verde Viva São João Viva São João Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Noite tão fria de junho Xangô Canto, canto, canto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre um menino As estrelas deste mundo Xangô Ai São João, Sangô e Nino Viva São João Viva refazendo Viva São João Viva do mundo Viva São João Viva qualquer coisa Viva São João Viva são povo Viva São João Viva São João Amém.